A justiça condenou o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Governo Federal a garantir acessibilidade na sede do órgão em Uberlândia. Vamos saber mais detalhes com o Pedro Corsini. Boa noite, Pedro. Oi, Leal. Ótima noite para você, para todos que acompanham o Jornal Paranaíba. A União e o DENIT devem tomar todas as medidas administrativas e realizar necessários serviços de engenharia e arquitetura para atender pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção. A medida é para adequar as instalações da sede do departamento em Uberlândia às necessidades das pessoas com deficiência, tornando o local mais acessível em todos os níveis e dependências em utilização. A sentença do juiz federal José Humberto Ferreira diz que a sede do DENIT apresenta condições precárias. O imóvel foi construído em 1967 e não passou por nenhuma reforma. Também não atende às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência. Os réus deverão comprovar o início das obras de adequação no prazo de 180 dias, contados a partir da data de intimação. Nós procuramos o governo federal e o DENIT para saber sobre essa intimação, mas ainda não tivemos retorno. Alexandre? Ok, Pedro. Muito obrigado. Uma boa noite para você.